Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Se aspiras a servir Aprendi a contentar-me com o que tenho Paulo Filipenses capítulo 4, versículo 11 Afirmas-te no veemente propósito de servir Entretanto, para isso apresentas cláusulas diversas Dispões de recursos próprios, conquanto humildes Para as tarefas do socorro material Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução Mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue Mostra pés e braços livres Que te garantem o auxílio aos irmãos em prova Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam Ao concurso fraterno Relacionas talentos múltiplos A fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal Se acordaste para a cooperação com Jesus Recorda a afirmativa de Paulo Aprendi a contentar-me com o que tenho Quando o apóstolo escreveu essa confissão Estava preso em Roma Em torno dele O ambiente doloroso do cárcere Guardiães desalmados Companheiros infelizes Pragas e palavrões Nem sempre pão à mesa Nem sempre água pura Nem sempre consolação Nem sempre voz amiga No entanto Ao invés de desanimar O pioneiro do Evangelho Cede vida e força Serenidade e bom ânimo de si próprio Se aspiras a servir aos outros Servindo a ti mesmo No reino do Espírito Não percas tempo Na expectativa inútil Pois todo aquele que sente E age com o Cristo Vive satisfeito E procura melhorar-se Melhorando a vida Com aquilo que tem Mensagem de Emmanuel Extraída do livro Palavras de Vida Eterna De autoria De Francisco Cândido Xavier Paz e bem Paz e bem Tchau! Tchau! Obrigado.